Rapazes, vamos ver o que teremos hoje nesse incrível draft, olha só, esses Silas aqui eu já testei ele mutante Eu não lembro se eu gravei vídeo, acho que não, tava jogando aqui sozinho A carta mutante dele é um absurdo, nem vou pegar essa aqui, tá? O que eu vou fazer? Se liga a nossa tática aqui É uma tática que geralmente eu não pego, vamos ver como ela vai tá, se ela vai tá pelona ou não Porque mano, a gente descobriu que a tática God voltou a ser God, né? Quem não assistiu o vídeo de ontem, vá lá assistir, por favor, de draft de ontem aqui, mano Foi coisa de outro mundo Vamos lá, meio campo ofensivo, temos o Nani, não me agrado tanto pelo entrosamento, mas vai ele mesmo, vai Atacante, por enquanto aqui o início meio morno, bem morno, hein? Será que o Donniei já andou passando pelo draft e mexendo de novo, tirando as cartinhas boas? Bora atacante É rapaz, tá meio difícil o negócio Eu não sei se é a tática, mas o início aqui não é animador Rapaziada, já vai deixando o like, tá? Pra dar aquela força, Savanier vem aqui Também se inscreva no canal E olha só, me siga lá no Instagram, porque estou pensando em voltar aí com o draft do Insta, né? Pegando aí a sugestão de vocês e montando o time Então fiquem ligados, tá? Mas a gente precisa de like mesmo pra dar uma força, porque isso aqui tá feio o negócio, hein? Eu acho que vai rolar um time 2 hoje Tá, eu acho que não tem muito como escapar não, mano Que time horroroso por enquanto Vamos lá, zagueiro O Lacroix é interessante, apesar do entrosamento também tá morrendo por dentro, né? Esse draft aqui, mano, tá meio estranho Vamos pegar o Stones Ok Na esquerda a gente vai com quem? Cricito, Chulso Pericite Mano, não vem ninguém que me agrade, assim, tá ligado? Acho que só o Tonalho me agradou nesse time titular aqui, sem zoeira Ah, o goleiro aqui pelo menos foram goleiros bons, né? Seria interessante um Lohris aqui Vou pegar o Ederson Ok, 88 de classificação só no time titular É muito pouco Eu acho que esse draft está condenado Eu acho que não temos muita escapatória Tá, vamos lá, né? Ó o Claudê Mauricê aí, ó O brabo Vai vir pra cá A gente ganha um pouco de entrosamento Se a gente inverter aqui, a gente ganha mais entrosamento ainda Vai que Do banco só vem a cartinha boa Sabe lá, né, manos? Opa Mais um apelão na esquerda, eu gosto E aí quem perde Uxi, mas por quê? Ah, não Não faz isso comigo, não Mano Tudo bem, deixa o Claudê Mauricê Depois a gente pode fazer outra coisa com ele Temos aqui Este mutante O primeiro que aparece hoje Jogador da Roma Tá, volantezinho Olha, a cartinha é bem interessante Também, deixa eu ver Dá pra encaixar A gente já tem o Tonal Esse é o problema, né? É, tá meio estranho isso aqui Eu acho que vou pegar O Valverde Vou encaixar aqui Pelo menos eu meio que o campo central melhor Bora, Doniê Precisa Nossa, toma o Sidorff então Toma o Sidorff então Então, peraí, peraí Vamos encaixar o Sidorff aqui Ele vai ficar com 6 de entrosamento E tá tudo bem Pô, mano, o Sidorff Geralmente não aparece Pelo menos pra mim Tô aqui todo dia fazendo draft Não vem muito o Sidorff não Deixa eu ver aqui O Firmino O Firmino fica no banco por enquanto Ainda não estou me agradando o draft Tá meio feia a situação Vou pegar aqui o Cash Faltam poucas cartinhas Será que não vai vir nada? Especial Toma Toma o Messi pra ficar quieto Ok, mas assim O Messi não vai me ajudar muita coisa, né? Vocês estão ligados Deixa eu ver, velho O Jorginho Eu tô muito sem saída, né, velho? Eu estou meio que sem saída Essa é a verdade Vou pegar esse Tots mesmo O ataque vai ficar ruim O ataque em si Eu acho que... É, vamos montar outro time, vai? Eu peguei o Milik aqui Vamos de Everton Cebolinha Deixa eu ver quem vai ser o goleiro reserva Ok Primeiro time A gente elimina, tá? Esquece esses caras aí Vamos pro segundo Ok Então vamos pegar a tradicional com a A33 E vamos ver o que vai rolar Já começamos aqui com um atacante Até interessante, né? Nunca testei ele no draft O problema dele é que ele não vai linkar com ninguém Temos o Ralandinho Eu acho que eu não vou pegar nenhum deles Vou pegar, mano Quer saber? Acho que o Gnab... Não, Gnabry não É, mano Triste, hein? Vou pegar o Foden Vamos de Foden E vamos embora Ai, rapaz Acho que o Donnie passou por aqui mesmo, mano Não é possível o draft estar tão fraco Comparando com ontem, né? Que isso? Que início Desastroso de novo Deixa eu ver 78 Vamos de maior overall Agora bora pegar aqui o Segundo atacante Larovic Larovic pelo menos, né? Entrosamento a gente tá sofrendo Na esquerda Temos o Sornosa Que é até interessante Mas não linka com ninguém Tudo bem que Entrosamento do meu time Tá daquele jeito Vou pegar o Ney E na direita Temos Sterling Rapaz do céu O que tá acontecendo com o draft? Será que vamos ter que montar outro time? Bremer é até interessante, hein? Esse Bremer aqui O Gomes também O Pamecano também Vou pegar o Brasileiro, vai Outro zagueirinho O Ben Dias O Ben Dias É isso Na esquerda Temos 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 Agora Rapaz do céu É, galera Eu acho que deu ruim Pro nosso draft apelão, cara Não sei, mano Acho que ontem foi Aí vem o Valverde aqui Pra dar um help, né? Mas não vai linkar com ninguém Deixa eu ver no gol Sérgio Rico Eu acho que a gente vai ter que ir Pro terceiro time hoje Isso não tá legal Opa, veio mais um lateral direito Que não vai me ajudar em nada Beleza Muito obrigado, Doni Temos o Hakimi Que também não vai me ajudar em nada Eu acho que vou pegar o Robertson, né? Vamos pegar o Robertson Bota aqui o Robertson Segue o fluxo Agora temos Opa Aí foi interessante Vai linkar legal demais Esse Nuno Mendes aqui, mano Toma Quem sabe uma esperança Nesse banco de reserva Até que tá interessante Morientes Daria pra encaixar, mano No Morientes assim, ó Tá? Mas vamos deixar o Vlahovic por enquanto Ainda temos aqui Ok Vou pegar esse cara aqui Olha o Ben Yender E tem o Messi, hein? Pera aí Tem o Messi aqui, hein? Mas, velho Vou pegar o Ben Yender, hein? Ele vai dar um pouco de entrosamento Por conta do Ney E também desse francês aqui, ó A gente tem que conseguir um francês Ou um jogador que joga o campeonato italiano Pra gente botar aqui Ele vai ajudar muito Porque esse 78 não vai dar pra tancar, não Ben Yender 95 já deu uma força Uh Agora o Sterling vai pegar um banco nervoso, hein? Ai, eu perco de entrosamento Que dó Que dó Mas deixa o Salah lá por enquanto Atacante do campeonato inglês Temos aqui italiano Campeonato... Não sei o que é da onde Mas da Itália também É, vou pegar aqui o atacante Holandês Atal Pode ajudar Ou não Pode ajudar não, manos É, vai ter que ser ele Porque é o maior overall Não tem jeito, né, manos Imobile Traoré Vamos de Imobile Terminando o time Eita Eita, agora foi bom Esse Aycon vai ajudar demais Nem tanto, né? Deu um de entrosamento Eu pensei que ia ajudar muito Eu pensei que ia ajudar demais Ajudou Foi nada Ó, dá pra tentar agora, manos Botar o Ambos e saca ali, né? Seria até que interessante Pra ganhar um entrosamento Vai pra mais 13 pontinhos Tá vendo? Ajudaria bastante É pra 88 A gente teria agora O banco de reserva E... A gente se deu mal No banco de reserva Essa é a verdade Rui Silva Deixa o Rui Silva aqui Mais 3 Se eu botar o Sterling aqui, manos Vamos ganhar mais entrosamento? Cadê? Mais um pontinho só Opa, botei errado Ah sim Ainda não estou convencido Bora pra mais um time Mais uma tentativa Mais uma tática Totalmente diferente Já começamos com Backhand Icon Que normalmente não aparece pra mim Já foi diferente Vamos lá Meio campo central, manos De Bruyne e Tote Opa Começa a me dar uma animadinha Nessa tática aqui, tá? Apesar de não ser uma tática Que eu curto muito Que isso? Eu não testei o Delete ainda Mutante Ele é meio campo central Olha só, mano Só a finalização Abaixo de 90, hein? Uma cartinha mega interessante Tem um físico absurdo Uma defesa boa Condição boa E tem um ritmo legal Pra um meio campo central Na verdade um zagueiro Que virou meio campo central Interessante isso aqui O nosso início até que tá bom E agora deixa eu ver Tem um som Temos aqui também o Coman Vamos pegar o som, tá? Rapaz Será que vai dar bom Finalmente no terceiro time? Pô, temos o Ney Mas não vamos de Ney Vou pegar o Sterling, velho Porque o Ney sempre vem Uma cartinha especial dele Então deixa ele ali de lado Ô, louco Calma Imóvel E o N com Q O Imóvel me dá um pouquinho De entrosamento, tá? O N com Q não Eu vou pegar o Imóvel Vamos pegar o Imóvel E vamos pra ponta direita Ai Olha o Dinatale, mano Que isso? Rapaziada Temos um Mutante aqui Heroes Absurdo Não peguei esse Dinatale A primeira vez Mais um Mutante Que a gente tá desbloqueando Aqui pro canal, tá? E eu ainda quero tirar o Cantê Mutante que eu não consegui Mas se liga Tudo acima do 90 Tirando defesa e físico, né? O físico dele dá uma pecadinha, né? Mas tem um ritmo bem interessante Uma finalização boa Tá aí uma condição excelente Deixa eu ver aqui Ele tem 5 estrelas de fintas 4 de perna ruim Cartinha muito doida Vai me dar um bom entrosamento Aqui pro Imóvel Animador esse draft aqui Essa tática aqui tá animadora Ih, toma Temos aqui o Tierney Já peguei ele Mais um Mutante A gente vai encaixar ele De um jeito bom Ok Nossa senhora Meu Deus do céu Tá saindo um negócio bom mesmo aqui, véi Tá saindo um negócio bom mesmo aqui, ó Cara, se vier um zagueiro Icon aqui Seria tipo Perfeito Não veio Mas calma Temos o Rubem Dias Vai me ajudar bastante A gente vai pra 88 de entrosamento E temos o Bonucci O Bonucci não me ajuda Tanto Tá? Só que ele é melhor que É, não Deixa eu ver esse campeonato alemão aqui também Rapaz E agora, manos? Vamos pegar esse aqui Esse Heroes aqui Vamos deixar assim Vamos ver agora o goleiro Ai, é sempre assim, né? O goleiro é sempre assim Pensando em entrosamento Isso aqui seria a melhor opção Acredito eu Mas olha que doido Se a gente pega agora um jogador overall 80 A gente vai pra 94 de classificação Só no time titular É coisa de maluco, mano O draft saiu realmente muito embaçado Se eu pego aqui o Meslier Infelizmente fica com 93 Vamos pegar o Rulli, tá? 94 de classificação E vamos embora Vamos ver o que vai acontecer nesse draft Ai, Donniei Não faz isso com a gente não Agora vai cair tudo, né? 76 Vamos banco Salva a gente Quadrado Não é de todo mal Esse quadrado aqui, hein? Dá pra gente tentar fazer um esquema com ele Deixa ele no cantinho dele aí, velho Não tá atrapalhando ninguém Ah, agora vai ter que ser esse cara aqui mesmo, velho Deixa eu ver o que a gente tem que melhorar aqui Seria interessante melhorar o goleiro, né? Óbvio O ponto esquerda E o meio campo esquerdo Seria as posições que a gente precisa melhorar bastante Hum... Temos Jordinho O Jordinho Pode me ajudar Muito aqui, manos E aí Quem pegaria o banco Seria o Delete Tá? Eis a questão Mas calma aí Dá pra fazer um esquema aqui, hein? Se a gente botar ele na zaga A gente perde em troçamento Mas durante o jogo Dá pra gente meter essa Deixar ele na zaga, hein? Dá pra fazer isso, manos E seguimos Seguimos João Pedro De balinha Que isso Meteu o de bala Então pra gente Temos de bala Foldem Vou pegar o de bala Deixa o de bala aqui com a gente Precisamos melhorar muito O nosso ponto esquerdo Olha o Corona Eu não sabia que ele tinha mutante não, mano É um mutante até que interessante Um mutante até que interessante dele Tá Eu vou pegar ele Pra dar classificação Já que eu não vou usar praticamente Ninguém aqui Dos que apareceram Eu tô pensando em botar o de bala Aqui na ponta esquerda Logo que iniciar a partida Tá E eu queria melhorar Aquele meio campo esquerdo também Mas por enquanto A gente não tem muita solução Temos um goleiro forte Temos o Jota também Acho que o Jota é mais bola Do que o Sterling, hein, velhos? Só que Estou precisando de um goleiro melhor Então vamos botar O Neuer E a gente ganha nove pontos de estrosamento Que é muita coisa Tá E ficamos aí com 98 barra 93 Interessante por enquanto isso aqui Ai, me manda o Paquetá ainda Muito obrigado, Donniei Temos o Paquetá agora E seguimos Ó Vamos pegar a maior classificação Pra gente tentar O maior Overall possível de classificação Eu sei que a EA vai dar uma queda agora Normal, né Porque veio muita cartinha boa E ainda vemos aqui Este cara Agora o goleiro, mano Esse goleiro reserva Até que não foi ruim Temos aí 93 barra 98 Tá bem legal O time é verdade Vamos trazer os melhores pra cá Vamos ver o que a gente consegue Tem o Delete Que é brabo De balinha vem pra cá Temos esse Corona A gente vai trazer ele pra cá Temos o Paquetá Vamos trazer o Paquetá pra cá Traz o 85 também Vem pra frente Rapaz do céu Uhhh 94 de classificação Galera É ajeitar o entrosamento Momento de tensão Vamos lá Momento de tensão É ajeitar o entrosamento O que a gente pode fazer aqui Primeiro vamos pegar o treinador Bora Temos o Thomas Tuchel Huuu A Bemos Record 194 no canal Ele veio Ele veio com tudo Meu Deus Eu tive que montar 3 times Pra pegar o 194 Mano Que isso Velho Manos Dia de festa Dia de deixar o like Compartilhar o vídeo Mano A gente tem conseguido Drafts Insano Dia após dia Dia após dia Estamos aqui Fazendo os drafts Top Velho Eu não tô acreditando Que fase maravilhosa Os destaques De Natalia Jorginho Van Dijk 194 Manos E vou falar mais pra vocês Tá O time ficou obviamente Absurdo Mas a gente acabou o time Com duas cartinhas Bem abaixo do normal O Sterling E o Son Então se a gente tivesse tirado Mais dois pontos Poderosos aqui Manos Tipo assim 93 94 Sabe lá Se não desse um 195 Aí Não sei mano Seria um recorde da minha vida Porque eu nunca consegui 195 Que doido mano Nossa senhora mano Ficou muito apelão isso aqui O que eu tô pensando em fazer então Vamos lá Ó Vai ser doideira Mas a gente começa com um time assim Tá Eu posso tentar Tirar o Sterling Botar o de bala No decorrer do jogo E também Eu queria testar esse Elite aqui Velho Eu acho que eu vou botar Ele no lugar Do nosso zagueiro alemão E também Talvez eu coloque O quadrado Ou até o corona Vou pensar ainda No lugar do som Tá Eu queria testar esses jogadores Vamos ver como é que vai sair Mas vamos pro jogo agora Feliz da vida Com esse time aqui Lindo mano O time nosso adversário Tá um time bem legal também E aquele Davis ali na frente Primeiro a gente vai começar um pouco Com o time normal Sem fazer as alterações Vamos ver o que vai rolar Oxe o cara Mano A gente vai tomar aqui já Nossa senhora Calma mano Calma Pega leve com a gente Tamo com o time 194 Ele veio passando Pelo meio de todo mundo E o Davis foi trombando Com todos ali E ficou com a bola A gente levou azar nesse lance E aí o Zidane Simplesmente um chute maravilhoso Calma Calma que tem muito jogo Só começou Só começou meu amigo Só começou Só começou Aí Ai perdeu mano Perdeu o gol de Natalha Vai Vai Nossa senhora Que apelação esse Immobile Empatava Falei Só começou Só começou Levou sorte ali Porque foi trombando Com todo mundo Mano O Davis Ó o Debrini já recuperando Vai Immobile Me dá Isso Me dá opção Isso Isso Ai que defesaça Velho Tá lagando o jogo Pelo amor de Deus De Natalha Já deixou o Zidane Ush Ai Catou Ia ser um golaço Mano De Natalha é bom Já deu pra sentir Que o cara é bom Becker na bola Filho Immobile Ah Pensei que ia dar gol Boa som Ó Immobile De fora da área Catou de novo A gente vai fuzilando A gente vai machucando ele Mano Vamos mandar agora No Van Dijk Velho Van Dijk Vai aparecer aqui na frente Nossa Cruzamento do Beck Não foi péssimo Ó Immobile Ai 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 Mano Immobile tá jogando muito Meu Deus Que timão Cozinha de cabeça agora Vai Ah mano Immobile Ai Immobile Eu não sei porque ele chutou Dessa forma Mano Chutei normal Ele deu um toquezinho Ali Diferente Aí Aí Não é possível Velho Vou jogar do som Ai Não é possível Que a gente não vai conseguir Marcar mais um gol Mano Ó o Di Natale Catou de novo O goleiro Velho Sterling Natale Velho Mais pressão Di Natale Natale Que isso O jogo tá bugado Pra eu não marcar Mano Vocês estão vendo Velho Vocês estão vendo Que isso Mano O jogo tá bugado Pra eu não marcar gol Velho 14 finalizações Todas elas foram Com perigo Tá Não teve uma Que foi mais ou menos Ou o goleiro Catou Ou a bola foi na trave Vamos lá Vamos mexer no time Então vai entrar O Di Balinha Vamos fazer uma alteração Aqui forte Vou botar o quadrado Aqui no lugar do som E vai entrar O Delete Na zaga Quero testar Esse Delete Aqui Manos Espero que as mudanças Não estragam Meu time Mas mano Vocês viram Que a gente amassou demais Já era pra estar Um sei lá 4x1 Ai bolão Ai Catou de novo Nem pra dar um rebote Mais ou menos Olha isso Bola volta na mão Do goleiro De bala Agora foi Cara Vocês viram Que o gol nada a ver Mano O Imobili Deu um girão Nada a ver E agora entrou No gol mais improvável Ele tava de costas E eu chutei de primeira Bem gol de Fifa mesmo Mas tudo bem 2x1 Olha o de Natal Joga pouco menino Nossa senhora Pega lá 3x1 Vambora Desistiu Desistiu E é isso E tá tudo bem A gente termina a partida Com 17 finalizações Contra uma Doideira né Vamos pra mais um jogo Então Rapaz Agora a gente vai enfrentar Ali um cara Com ginolá Bora lá Boa Vacilei Vacilei Aqui demais Van Dijk Perdidaço Perdidaço Marcando ninguém Van Dijk Tots 1x0 Ele já vai fazer mudança Começamos perdendo Assim como no outro jogo Boa bola Tá impedido aí Boa jogada Boa jogada Boa jogada Ó o Imobile Nossa Saiu o De Bruyne Na verdade Que golaço Que golaço Tudo igual Tudo igual Vambora Ó lá Vai passar lá o sonzinho Hum Quase que o De Bruyne Chegou hein Quase que o De Bruyne Chegou Hum Collar Perdeu fácil Na velocidade É o Theo Hernandes Né rapaziada É que ele foi Fominha Mas o Theo É pelão Né Cês viram Bota na frente Ali Não pega Ninguém Difícil Ai Beckian Vamos tomar Gira Gira Perdeu Perdeu filho Demorou Tem que tirar daqui Ih Beckian na cabeça Ai Nossa Mas a bola sobrou Pro cara né Tipo assim Faz o gol filho Faz o gol Chalhar no glue Deve ser o Tots dele Eu acho que tem Tots dele É ele mesmo Ó Vai A gente precisa concentrar mais De Natal Escapou Sterling Ai Nossa Sterling Pegou mal Pois cantei Agora Não Perdeu o gol De Bruyne Quem vai Catou o goleiro Bola pro Imóvel Arrancada do Imóvel Monstrosa Ai Por que que não passou Na entrada Na entrada Da pequena área Mano Inacreditável Esse passe dele Velho Oxe Foi puxado Vamos tomar o gol Não é possível Se jogou Se jogou Ah meu pai Entendi Foi nada Esse lance Foi nada Mano Boa Boa Coler Duas vezes Esse cara Tá com uma sorte Que eu vou contar Pra vocês Ah pelo amor Era do Coler Vai perdendo Umas bolas bobo Nosso time Vou te contar Fiz as alterações A mesma No jogo passado Vamos lá A gente precisou de um golzinho Pra empatar A gente teve chance demais Não conseguimos marcar Imóvel Boa Melhor Começo possível Segundo tempo Iniciozinho 2x2 Vambora Pelo amor Tinha dois zagueiros Lá perdidos Mano A nossa zaga Tá um pouco perdida Apesar dos jogadores Bons na zaga Tempo todo Batendo cabeça O Van Dijk Agora no caso Foi o Deliche Que eu acabei de botar Boa Nossa O lançamento Mano Como Voltou pro cara Tô falando O bicho tá com uma sorte De outro mundo Boa bola Faz o gol Faz o gol Vamos Vamos Viramos 3x2 Bora pra cima Família Nossa Só o gol Que a gente tomou Que raiva Mano A zaga tá perdida Como Mano Uns cara monstro Mas tomando uns gols Bobo Vambora Bora de balinha Boa de bala Sai daí Imóvel Tá impedidaço Mano Vai brigar Aí Imóvel Não Que gol perdida Eu mandei passar Lá pro Di Natale No primeiro momento A bola foi lá atrás Eu não entendi Por que Mano Ah Véio Não pode Mano Boa jogada Agora Ah Golaço 4x3 Cara Poderia tá mais tranquilo Esse placar Só pelo segundo tempo Mano Mas eu tô dando uns mole Tem que ficar ligado A gente tem que tomar Dos gols de bobeira Boa bola Agora Toma mais um Pronto Toma mais um Toma mais um Quadrado acabando com ele 5x3 É isso mano Pra gente voltar A sorrir tranquilo Bora família Caramba 5x3 Jogadaça Hum Mais um Golaço 6x3 6x3 Pega essa meu amigo Pega essa aí E vai desistir Quer ver? Desistiu Não aguentou Não teve jeito Rapaziada É isso Esse draft ficou incrível Tá Conseguimos um recorde Supremo 194 Só Só isso Olha só Foi um jogo pegado Pra caramba No primeiro tempo A gente não conseguiu Acertar o time No segundo tempo Com as substituições A gente amassou ele Apesar de ter ficado 12x11 Poderia ter sido Mais tranquilo E foi né Na verdade Foi tranquilo Espero que vocês tenham curtido Que draft absurdo Amigos Tamo junto E até mais E até mais Tchau Tchau Tchau